Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Cacitas. Eu sou a Mayra Cacitas. Nós temos a nossa empresa hoje, já tem há seis anos no mercado, né? E com todo e qualquer empresário, chegamos num ponto, num momento, é normal, desesperador pra todos os empresários hoje, não só no Brasil, como no mundo também, né? A gente pensou que a gente ia ficar parado, de portas fechadas, mas nós pedimos o quê? A direção de Deus. Nós que temos um pacto com Deus, nós clamamos a Deus e pedimos, e eu não aceito ser igual às outras pessoas, desesperada, né? Sem ter o que vender, sem ter como sair pra estar vendendo, né? E Deus, mais uma vez, Ele nos honrou, mostrou a direção, né? Deu a direção e nós conseguimos mudar um pouco o trajeto das nossas vendas, o trajeto de atendimento, hoje trabalhando mais com mídia social, redes sociais, né? Veículos de comunicação. E com isso, nós conseguimos aumentar o nosso fluxo de vendas. Olha que legal, a gente conseguiu aumentar as nossas vendas, ao invés de baixar, estagnar, fechar as portas, não. A gente tem vendido cada vez mais. Hoje, nós temos clientes, né? Que, ou fornecedores, na verdade, que, devido à nossa parceria, a gente vai na casa dos fornecedores, no apartamento deles, a gente consegue pegar mercadoria. E nós também estamos comprando de concorrentes. Olha só que legal, de concorrentes que estão com as portas fechadas, não tem como vender, não tem clientes. A gente está comprando o material deles porque está acabando também, não tem importação. Então, enquanto nós tivermos material para estar comprando, a gente vai vender, porque Deus sempre dá a direção. E o melhor de tudo, né? O principal, sempre honrando Deus no altar. Toda semana, de duas a três vezes por semana, nós vamos entregando nossos dízimos, fazendo nossas ofertas. Nossas ofertas, o que é principal. Renovamos a nossa aliança com Deus. A gente está num propósito, eu e ela também, que toda semana a gente vai estar doando cesta básica também para ajudar o pessoal em dificuldade aí da rua. Então, graças a Deus, Deus só tem nos honrado. A gente está aqui para agradecer hoje, né? A tudo que Deus tem feito por nós. e cada vez mais firmes no pacto com Deus, porque esse é o caminho. Não existe outro caminho a não ser Deus em primeiro lugar. Então, nós estamos aqui hoje muito felizes por estar dando esse testemunho aqui, eu e ela. Nós somos empresários aqui da cidade de Guarulhos e cada vez mais aumentando as nossas vendas porque nós temos um pacto com Deus. Muito obrigado a vocês. Um forte abraço. Deus abençoe.